Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje eu vos convido a resgatar dentro de cada um de vocês, de cada um de nós, aquelas vezes em que nós perguntamos para Deus, Deus, Senhor, o que queres de mim? O que eu tenho que fazer, Senhor? Me mostra o caminho que assim seguirei. Quantos de nós já não fez essa pergunta para Deus? E não deu em nada, muitas vezes, muitas vezes, nós até nos esquecemos do que tinha perguntado. Eu ontem, na celebração da noite de sábado, que é a mesma deste domingo do Senhor, estava meditando e Deus me mostrou, no começo do ano, quando eu perguntava ao Senhor, qual o caminho eu tenho que seguir, qual o meu dom, o que é que vós quer de mim, o que é que eu tenho que fazer? Eu estou indeciso, Senhor, eu estou, eu estou sem direção. E passados alguns dias, um amigo me convidou para ir em Aparecida, com ele e a namorada dele. E nós marcamos, e fomos no dia, se não me engano, 4 de fevereiro, antes do carnaval. E, chegando lá, chegamos 20 minutos antes da celebração das 8 horas, uma celebração magnífica em Cristo Jesus, como sempre, porque o Senhor estava presente, como em todas as celebrações, em todas as santas igrejas da terra inteira. E, ao acabar essa celebração, nós saímos e fomos na capela da Sagrada Família, se não me engano, ou foi do Espírito Santo, que a namorada dele queria conhecê-la. E, se dirigindo para lá, uma pessoa veio até mim e me pediu para que eu benzesse uma água que, na Santa Missa, não teve. Realmente, nesse horário, não teve. Eu não sei se eles esqueceram, enfim. E eu fiz isso. E, como sempre, eu fecho os meus olhos para que Deus tome conta e não seja eu, porque eu sou pecador. Mas eu acredito no poder do Senhor que vem através de um pedido de um coração. E o milagre acontece. A graça e a bênção dele desce sobre nós. E assim o fiz. E, quando eu abri os olhos, já tinham mais três pessoas ali. E, assim, eu ia orando com os olhos fechados e abria. E, quando eu via, tinha dez, vinte, cinquenta, sessenta. E, depois, eu não contava mais. E, durante algum tempo, fiquei ali orando. E, depois, veio um dos padres de Aparecida, do santuário, e nos convidou a fazermos uma oração coletiva. Porque, senão, eu não iria sair dali. E nós fizemos esta oração coletiva em parceria. E, logo, em seguida, eu saí dali e me dirigi com os meus amigos. Encontrei mais pessoas. e, assim, novamente. E, depois, nós fomos para outro lugar e a mesma coisa. E Deus me fez me recordar ontem que, antes, eu tinha pedido o que era que Ele queria que eu me dedicasse. Qual era o meu caminho? O que era que eu tinha que fazer para o Senhor? E Ele me respondeu dessa maneira. Eu tinha esquecido. É a oração. A oração que eu faço pelos irmãos e irmãs diariamente. É uma oração de coração que, assim, é Deus que o faz. Eu tinha esquecido. O que eu quero falar aqui, meu irmão e minha irmã, assim como eu, que esqueci do que eu tinha pedido. Esqueci que Deus tinha me mostrado. mas eu, eu estava dormindo e não me recordava, vamos dizer assim. Assim acontece muitas vezes com você, com nós. Deus muitas vezes nos responde e nós não enxergamos. Nós fazemos perguntas, pedimos orientação e Ele nos dá e nós não percebemos porque nós achamos que Ele vai descer e falar para nós é isso, é aquilo. Mas Ele nos mostra com atitudes o nosso dia a dia. É isso que eu quero deixar hoje para cada um de nós, inclusive a mim. Por isso, meu irmão e minha irmã, que Deus nos abençoe, que Ele nos conceda sempre uma nova oportunidade de enxergarmos o que realmente Ele quer, que nos perdoe nossos pecados e nos conduza a estarmos na presença dEle hoje e sempre. Amém. Ó Senhor, antes de acabar essa oração, essa meditação, eu gostaria de vos pedir as bênçãos sobre o povo maravilhoso, os vossos filhos e filhas do Rio Grande do Sul, que possam por dificuldades. E eu sei, Senhor, o tamanho do vosso braço e do vosso amor. Senhor, venha, acolhe a cada um deles e suas necessidades são tantas, principalmente a espiritual, para que aumente a fé, a certeza da vossa presença e da vitória que virá em Cristo nosso Senhor. E é por Ele que eu vos peço, Senhor, abençoa-nos e abençoe especial todos nós, mas o pessoal, os filhos e filhas, meus irmãos e minhas irmãs do Rio Grande do Sul. Abençoa Deus, Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.